Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo vamos aqui apresentar alguns comentários sobre a prova do ITA 2013, é a mais antiga um pouco né a prova para ingresso no ITA em 2013, a prova de inglês, nós vamos comentar aqui as quatro primeiras questões eu já fiz um vídeo sobre a primeira questão e esse texto aqui, nessa tirinha, e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui mas dessa vez eu quero resolver logo as quatro primeiras né, comentar as quatro primeiras e então resolvi juntar todas elas num vídeo só, vamos começar as questões de 1 a 4 referem-se a tirinha a seguir Job Interview I researched your personal brand online, my what? I looked at your blog, your tweets and your Facebook page I googled your name and followed every link I checked your credit, criminal record, school transcript and references But that's just the external stuff Exactly, it's my attitude that counts No, I mean, I also have the results of your urine tests And apparently, some of your sample landed in a DNA test kit And that thinning bed you used last week was actually an MRI How's your attitude now? Harder to fake Então, vamos comentar aqui a tradução da tirinha Esse garoto aqui, com esse cabelo muito louco, está entrevistando esse outro aqui né, para entrar na empresa Parece cabelo aqui com chifre do satanás né, pode prestar atenção aqui, cabelo né, esquisitão Ele diz assim ó, eu pesquisei seu personal brand online Meu quê? Eu olhei seu blog, seus tweets e sua página no Facebook Eu joguei no Google o seu nome e segui cada link Eu chequei seu crédito, acho que o crédito no comércio, criminal record, acho que é a ficha criminal dele School transcripts, que é o histórico escolar, e as referências que ele deu Mas, isso é apenas as coisas, são apenas as coisas externas Aí ele fala que eu entrevistado Exatamente, é a minha atitude que conta Não, o que eu quero dizer é que eu também tenho os resultados do seu teste de urina Do seu exame de urina E aparentemente, parte da sua amostra foi parar num kit de teste de DNA E aquela cama de bronzeamento que você usou na semana passada, era na verdade um MRI Agora, como é que está a sua atitude? Aí, mais difícil de fingir Algumas palavras aqui que eu queria comentar, que o texto, né, as questões justamente vão cobrar External stuff, coisas externas, mas o entrevistador aqui se refere a essas coisas externas como fora do corpo Ele tem as coisas de dentro do corpo, que são os exames que ele vai falar logo em seguida Que é o exame de urina, o teste de DNA Land, eu aprendi que é pousar, no caso o avião pousar, to land, né Mas aqui, ele diz assim, ó And apparently, some of your sample, né, alguma parte da sua amostra Landed in a DNA test kit Foi parar num teste de DNA E that thin in bed Thin in bed, thin, que eu saiba de bronzeamento Thin, to have a thin, é ter um bronzeado E bed é cama Então, é uma cama que a pessoa se deita lá pra se bronzear Ele pensou que era uma cama de bronzeamento, mas na verdade era um MRI Que é um aparelho de ressonância magnética Inclusive tem aqui, ó MRI Magnetic Resonance Imaging Então vamos lá, vamos comentar aqui as questões Questão 1 No contexto em que se insere external stuff No quarto quadro da tirinha Foi interpretado pelo entrevistado como O entrevistado, ele aqui, ó No quarto quadrinho, esse aqui, ó But that's just the external stuff Que é as coisas que ele tava falando aqui Que ele ficou olhando na internet, né A página dele e tal Aí o entrevistado, ele pensou assim, ó Exactly It's my attitude that counts É minha atitude que conta E não essas coisinhas aí, né Que ele tinha falado até então Então, ó O entrevistado pensa que aquelas informações Eram informações de menor importância Informações de menor importância Coisas que não tinham muita importância Que é a página dele no Facebook E tal Essas coisas assim Aí aqui, ó Segundo a tirinha Em uma entrevista de trabalho Segundo a tirinha Em uma entrevista de trabalho Está cada vez mais difícil Falsear informações pessoais A ideia da tirinha é justamente essa Mostrar que Tá mais difícil de você Esconder quem você realmente é Por causa das coisas que você faz na internet E tudo mais, né E também dos exames que as pessoas Cobram agora, né Para que a pessoa tenha acesso A um emprego Os outros itens A empresa contratante exige Uma série de exames clínicos Que atestem a saúde do candidato Isso é verdade Mas, segundo a tirinha O que a tirinha quer dizer mesmo É o item A Que está cada vez mais difícil Falsear informações pessoais A atitude do candidato é comprovada Através de detalhada investigação Laboratorial Nada a ver O desempenho do entrevistado É de suma importância Para a construção de sua imagem Até verdade Mas, segundo a tirinha Não Segundo a tirinha O que a ideia mesmo É a ideia do item A As informações sobre o entrevistado Disponíveis online Não são mais importantes Do que sua atitude E apresentação pessoal Não É justamente o que O que ela quer dizer aqui É que as informações Que a pessoa acha online São bastante importantes Terceiro Terceiro, né Telling Bed No penúltimo quadro da tirinha Foi mencionado Para ocultar Um MRI Porque o MRI É uma cama, né Lá Tipo de ressonância magnética Você deve saber O que eu estou falando aí Então Foi usado para Ocultar, né O entrevistado pensava Que estava na antena Em bed Mas, na verdade Estava no MRI Que é uma Especialidade de exame Por imagem, né E a palavra LANDED Na sentença Apparently Some of your sample LANDED No sexto quadro da tirinha Pode ser substituída por Ended up Foi parar, né Stopped Parou Arrived Chegou Was caught Foi, sei lá Interceptado Foi pego Was included Foi incluído Mas, como eu disse Apparently some of your sample LANDED Foi parar E se você Conhece, né Se você Conhece a língua inglesa No sentido de que você Lê textos e tudo mais Você sabe que Essa palavra aqui Poderia ser substituída por Ended up Se você não sabia Sabe agora Ended up Foi, parou Chegou lá Uma parte Da, da, do seu Da sua amostra Ended up Somewhere Foi parar, né Em algum lugar Ou LANDED Que, na verdade Eu ouvi LANDED Ser usado pela primeira vez Aqui Nesse Nessas Nessas questões Então Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostaram Por favor Clique em gostei A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau Tchau